No vídeo de hoje, vamos acompanhar a Rotona abordando três gabirus na Zona Norte de São Paulo. E quando falamos em abordagem, todo espertalhão, que sabe o que significa, diz que aquilo é só um desenho. Vamos acompanhar a Rotona abordando. Mas antes, se inscreva aqui no canal, clique no sininho e habilite a opção todas para que vocês recebam os novos vídeos. Agora, vamos entrar noite adentro com a Rotona na Zona Norte de São Paulo. Olha para a parede. De novo, olha para a parede. Baixa a mão, coloca a mão para trás. O que é o personagem? Vitor. Vitor? Qual é o que você tem? 20. Depois não que eu já. Quando fez? Pra ele. O que é isso? É uma agência de Gustavo Como que chamam os dois amigos? Olha aqui pra mim Olha pra mim Olha pra mim Só tem esse aí Quais os dois surpresas? Os dois surpresas também? Qual o cartilho dos dois? Tá fugindo? Não, tô com meu documento aqui Seus amigos, tá corrido? Boa Qual que é a fita de vocês? Tem certeza? Olha pra mim Tá indo pro pessoal E tu? A gente tá indo pra mercado A gente tá comando vazia Faz o documento aí Faz o documento aí, tira aí Tira aí A gente tá tomando Aqui tem um link Deixeira, eu tava tão bem Tira aí 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 O meu nome é meu cartão de nadar na façã Pode dizer? Mas esse aqui também pra vender? Não, fui fazer não, senhor Mas esse aqui é pra vender? É, é tudo desligado O peito corta da menina O que tem? Só tem na peito, senhor E na perna, tem o que? Levanta a barra da calça aí Beleza Pega esse documento pra nós Tira do prato Isso Vem de casa e vamos fazer antes Pronto Pega sua brusa Não é na mão Isso é? Dá mais uns carimbos ali Tem... Bistrático e 155 Quando é menor de idade Gostão É alto Você fez quanto? A última passagem chegou Já faz 24 anos Tudo que eu fiz Não era menor ainda? Não era menor ainda Não é que não Não é que não Não é que não Bota pra mim Estou seguro aí Estica o braço Bota todo o fratório Bota todo o fratório O que mais? Nas pernas Nas costas, tem o que? Nada Só o meu filho Nas costas, tem o que? Nada Nas pernas Nada Mostra da mão direita Os caras Você faz o que? Trabalha com quem? Agora eu trabalho lá no Brás Porque eu não tenho emprego fixo Tem o 55 ou 57? Não, 5,5 e 3,5. Você é morto, tá vendo? Mas eu tô trampando, não vou chamar com nada. Não quero mensagem da pra mim não, só tenho dois filmes. Pô, o senhor é mil pouco, não fez-feira. Isso daí foi uma cabeçada, né? Que eu vi que me arrependo até... Se eu tivesse que buscar um nome imitando embaixo... Tava com os netices, esse dinheiro aí? É, pegando dinheiro do frentice e fomos embora. Pegando o telefone deles, nada. Isso aí, me arrependo até hoje. E a molecada que tava com você? O senhor Mafata, na Febem lá ou não? A molecada ficou um tempo na Febem, saiu o primeiro que eu. E os moleque hoje em dia já tá tudo preso de novo. O homem que tá na rua sou eu. Agora tudo de maior? Tudo de maior e tudo preso, senhor. Você tá com quantos anos agora? Tô com 28 hoje, senhor. Ficou de menor de idade nadinha? De nada, senhor. Tá indo pra onde agora? A gente ia com um bazar. Ficou de menor de idade nadinha. Certo? Certo? Certo. 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 Certo? Certo. A agência de custódia, por exemplo, a agência de custódia Pois aí, não foi pro fórum depois não? Não, porque eu pedi por advogado, já vai advogado, falou que não precisava Esse boné de quem que é? Tem alguma coisa dentro dos boots, dentro da curuja? Não é nada De boa A gente não vai perder tempo com o cara de uma paremina Claro Pra se jogar a aranha ainda é muito Não, porque eu estava com uma pontinha Surpresa há quanto tempo? Já faz dois anos Os dois rodaram juntos? Não sei, senhor Eles estavam no movimento, ou eu estava fazendo transporte da droga? Eu estava fazendo transporte da droga Você sabe com quantos que eles estão, todo mundo? Eles foram, pegou aonde, você sabe? Não, eu já lembro a gente Dentro do carro? Não sei Que carro que eles tinham? Eu estava com o forcer Forcer? Quem pegou eles? Foi a rota? Não, senhor Foi a fantástica? Sim E tinha dinheiro também, ou só a droga? Só a droga Estão por onde agora? Ah, está tudo no fundo, não sei o nome Estou do interior Estou do interior Estou do interior? Você nunca foi visitar eles não? Não Estou do interior E sua velha? É Agora ela não está indo para lá para o trabalho não Qual a idade deles? Um tem 30 e o outro tem 25 Então estou mais velho que você Sim Mas foi a primeira vez que eles foram rodadas ou não tinha rodado um antes? Sim, tinha rodado Hã? O tráfico também ou outro B? Sim Tudo no tráfico? Tudo no tráfico Só você que migrou para o furto Foi isso? Só você que em vez de tráfico foi no furto Vai fazer um movimento também, né? Vem de um movimento Mas quando ela era menor que eu fui preso no cara O que eu perguntei para você? Você lembra o que eu perguntei para você? Se de menor você foi preso no que? Não Falei que o bagulho fica pequeno para você? Eles não gostam de mentiroso, meu truco A ideia aqui ó É suave com todo mundo A mentiroso é o meu Queria jogar areia nos nossos olhos Você que se ferra Se eu for que tem 20 anos de idade O mais bobo aqui tem de tempo de polícia Você acha que você vai conseguir me enganar? Hum? Eu estou torcendo para dar um beijinho Para ter cantado que o furto O seu advogado te chapinou Para fazer levar você para a cadeia com gosto, né? Você sabe tocar ideia, pô? O bagulho já passou Você já pagou pelo tráfico lá O que o nego tem de falar para mim? Olha Henrique Olha isso Está aqui ó Henrique Está aqui Vai, bota Henrique Olha lá, ele tirou É o que eu digo na maioria dos vídeos Não adianta tentar enganar os policiais Tatuagens, nome falso, falta de documento Nada disso adianta para os policiais de rota Então é mais fácil jogar a real e sair de cabeça erguida Um grande abraço a todos Se inscrevam aqui no canal E até amanhã no próximo vídeo Valeu pessoal